Olha só o grande Radir Chopin, vamos ver o que ele vai fazer, peraí, parece uma remada barra T, né? Olha só, ele está fazendo bem em pé, olha que bacana, vocês já viram isso? Deixa aqui nos comentários, olha, está acrescentando peso, peraí, 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 você já viram isso daqui? Deixa aqui nos comentários essa remada tipo barra T, bem em pé mesmo, olha que bacana, então peraí, fica aqui, se inscreva no canal, comenta aqui se você já viu isso daqui, já fez ou se vai fazer, eu acho que eu vou experimentar, a gente vai discutir para que ele está fazendo isso daqui, para que serve e esse esquema também de ficar aumentando os pesos, então deixa nos comentários se você já fez, vai fazer, já ouviu falar ou vai experimentar, eu vou, deixa aqui nos comentários, pessoal, então fica aqui que a gente vai discutir isso daqui, tá? Por que ele está fazendo em pé desse jeito? Tem também aqui, pessoal, tem também aqui na descrição rapidão o meu Instagram, vai lá, são outros conteúdos, está muito bacana, tem o grupo no Telegram com conteúdos exclusivos, presta atenção, eu não fico enchendo o saco no Telegram, eu não fico postando lá a mesma coisa que eu posto no Instagram, são conteúdos exclusivos, os vídeos exclusivos estão fixados no topo, a única coisa talvez é eu alimento lá o pessoal sobre as aulas novas que eu estou publicando na biblioteca comentada de exercícios, ou nos meios e métodos de treinamento, são duas comunidades que eu tenho, está tudo aqui na descrição, mas eu não fico enchendo o saco, então beleza, combinado? Então pessoal, fica aqui com a gente, presta atenção, olha que bacana, primeiro, olha esse esquema de aumentar a carga, o peso durante uma mesma série, vocês já viram isso? Ele vai até o final, depois ele regride, pessoal, para quem é mais entendido aqui, para quem é, tipo que nem eu, eu sou professor de educação física formada, para quem é mais entendido na fisiologia do exercício, isso aqui é uma ordem fisiológica de recrutamento de unidades motoras, muito bacana, respeita o princípio do tamanho, né pessoal? Quem é da fisiologia do exercício sabe disso, respeita o princípio do tamanho, o que que é? Você vai, olha lá, princípio do tamanho de recrutamento de unidades motoras, você vai agregando carga, olha lá, você vai agregando carga, vai exigindo mais recrutamento de unidades motoras e na ordem do tamanho, né? Vai agregando carga e unidades motoras maiores, né? Responsável por maior produção de força, vão sendo recrutadas, então cara, é interessantíssimo, para o pessoal avançado, olha, presta atenção, para o pessoal avançado que sabe o que está fazendo, eu recomendo experimentar isso daqui, essa técnica aqui, né? Aí ele vai, né? Vai lá lá, ele vai, ele vai, ele vai indo, ele vai indo, ó, aqui já está recrutando tudo o que ele pode, mas a gente vai discutir por que isso aqui impede esse jeito, aí o cara vai tirando, não tem motivo para parar para um fisiculturista, né? É, ele vai tirando, olha que bacana, nossa Rádio Chopin, é, puta que pariu, sou fã demais desse cara, sou fã demais desse cara, ali no Oriente Médio, aquela água do Oriente Médio é diferente, agora presta atenção pessoal, por que que ele está fazendo impede esse jeito? Pessoal, presta atenção, isso daqui não é dorsal, ele pode até estar numa remada barra T, mas pelo fato dele estar fazendo em pé, desse jeito, em pé, uma pegada um pouco mais aberta, essa limitação joga esse exercício para trapézio, trapézio e deltóide posterior, então isso aqui é muito bacana para quem faz uma sessão só, olha que eu recomendo aí, uma sessão só de ombros, ombros e já pega o trapézio, isso aqui no final para arrematar, ainda mais com essa técnica, cara, é sensacional, sabe que eu vou experimentar isso daqui, prestou atenção? Presta atenção, faz, experimenta, desse jeito, em pé, com essa movimentação de braço, que é limitada, a movimentação do braço é limitada, porque ele está em pé e está numa versão de remada barra T, essa configuração faz com que este exercício seja para trapézio e parte posterior do ombro, então é uma espécie de upper back sensacional, para quem faz ombros e trapézio e arremata com isso aqui no finalzinho, com esta técnica, cara, eu recomendo demais, beleza, combinado? Então deixa aqui nos comentários se você vai fazer, eu vou, eu vou, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri